Desde criança Kátia já demonstrava interesse pela música, tanto que aos quatro anos ganhou de presente de seu pai um piano, mas mesmo sem saber tocar, o tempo diria até onde aquela criança poderia chegar. Seu avô paterno, pianista, lhe iniciou nas primeiras notas musicais, nos primeiros acordes. Com essa idade, Kátia já convivia com alguém que no futuro seria uma das pessoas mais importantes de sua vida e que a marcaria para sempre, Roberto Carlos, o cantor, amigo de seu pai, Valdir Cunha, desde os tempos de juventude. Na fase escolar, ela sempre foi a número um da sala. Aos 12 anos, iniciou suas composições musicais e pouco tempo depois criou coragem para mostrar as músicas que estava compondo ao amigo de família, o Rei. O que Kátia não podia imaginar era que Roberto Carlos indicaria para fazer um teste na gravadora CBS, atual Sony Music. A intenção da então garota era ouvir apenas uma opinião do amigo. Pensava que ele passaria as canções para alguém gravar, por exemplo. Como era de se esperar, Kátia foi aprovada em seu teste no ano de 1978, lançava a sua primeira música, um compacto simples com a música tão só. No ano seguinte, no dia de seu aniversário, Roberto Carlos presenteia a Kátia com aquele que seria um de seus maiores sucessos, a música Lembranças, feita em parceria com Erasmo Carlos. A canção que puxava o álbum de estreia da cantora ultrapassou a impressionante marca de mais de um milhão de cópias vendidas, cifra difícil para a época, além de permanecer durante seis meses em primeiro lugar em todas as rádios do Brasil. No mesmo álbum, outras músicas tiveram destaque. Uma delas entrou para a trilha sonora da novela O Todo-Poderoso, da Rede Bandeirantes. Em 1980, outro presente de Roberto Carlos colocaria Kátia novamente nas paradas de sucesso, Cedo Pra Mim. Mais uma novela é brindada com mais uma gravação de Kátia, Bons Amigos, desta vez na trilha da novela O Amor é Nosso, da Rede Globo, canção do mesmo álbum de Cedo Pra Mim. Em 1981, outro compacto simples destaca Kátia mais uma vez. A música, esse amor conquista mais uma vez o público. A trajetória de Kátia continuou. Em 1982 lança o álbum Sabor, que trazia também mais uma canção de sucesso, até quando? No ano de 1984, Kátia aparece cantando as músicas Sempre Me Faz Bem e Todo Prazer, com o romantismo de sempre. Já em outra companhia de discos, Kátia tem novamente outro estrondoso sucesso, Qualquer Jeito, que ficou conhecida pelo refrão Não está sendo fácil mais um presente do padrinho Roberto Carlos. O mesmo disco destacou outras canções, como Desejos, com participação de José Augusto, e Jogo Marcado. Em 1988, Kátia é convidada a gravar a com o cantor e compositor Leonardo Sullivan a música Uma Voz no Coração, que teve bastante execução. Com o fechamento da 3M, Kátia Fazenda em 1989, sua estreia na Poligrã, atual Universal Music, onde também fez excelentes trabalhos. Incluindo a música Me Ensina o Que Fazer e Coração Ferido. Em 1990, lança Conversa Comigo, com destaque também para a música Idas e Voltas, que coloca Kátia mais uma vez em tema de novela, Araponga, da Rede Globo. Em 1992, além de outra pérola de Roberto Carlos, Quando o Amor Acaba, Kátia apresenteia ao público sertanejo com a música de Carona na Felicidade, com participação especial da dupla Tionzinho e Alessandro, irmãos dos cantores Tionzinho e Leonardo. Ao gravar outra vez, no mesmo álbum, Kátia foi uma das primeiras artistas a gravar uma canção de Zezé de Camargo, que estava então em seu segundo CD. Em 1993, para Kátia, a oportunidade de realizar um trabalho para o exterior. Seu CD em espanhol ganha as paradas de sucesso na América Latina, colocando a música tan sola, como uma das campeãs de execução, além de outra faixa do CD, Micaela, ter sido tema de abertura de novela do mesmo nome, apresentado em horário nobre na TV espanhola. O mesmo CD foi lançado no Brasil em português, com destaque para a versão de tan sola, que por aqui ficou conhecida como sozinha. Vale informar que o trabalho em espanhol colocou Kátia durante 17 semanas, na Bilboad Latina. A afilhada de Roberto Carlos conquistou discos de ouro, platina e diamante, além de troféus importantes como o Globo de Ouro, Sharp, Disco Mais Vendido, Cantora Revelação, Música do Ano, Lembranças, Cantora Revelação, A Voz Romântica do Brasil e muitos outros. Depois do último disco, Kátia decidiu dedicar-se à causa dos deficientes visuais, através da distribuição do software dos Vox. Durante algum tempo, a cantora divulgou o projeto, tendo trabalhado também junto ao projeto virtual Vision da empresa Micropover, tendo por isso sido premiada pela Fundação Bradesco em 2002, pelos relevantes serviços prestados aos deficientes visuais no Brasil. A cantora se prepara para gravar um novo CD e ensaia para shows. Participou recentemente do programa Rei Majestade, do SBT, Conquistando a Coroa de Prata. No dia 22 de julho, foi a artista mais aplaudida durante a apresentação na Festa Plock, no Circo Voador, Rio de Janeiro, conforme divulgado em sites como Fuxico e Norcute Tem Comunidade Oficial, que ganha novos membros a todo momento. Não bastando ter ganho a Coroa de Prata no programa Rei Majestade, conquistou mais duas coroas de ouro, agraciada pelo público de todo o Brasil, em votação incontestável, ao mesmo tempo, lhe garantindo uma vaga na final do concurso, ficando entre os cinco melhores artistas do Brasil, fazendo valer o bordão criado pelo SBT. Quem foi rei nunca perde a majestade. A cantora continua galgando sua trajetória através da mídia e lança ao vivo no final do ano o DVD Festa Plock 80 Vol. 2, novamente batendo recorde público, fazendo os fãs gritarem por seu nome e cantarem junto com ela a música qualquer jeito, no Circo Voador, no Rio de Janeiro e, ao mesmo tempo, Katia realiza o sonho de seus fãs, retorna lançando seu mais novo trabalho, desta vez pela polidiz, que já está sendo recorde vendas, apesar de ainda estar sendo lançado. Katia está se preparando para gravar seu DVD ao vivo, que em breve será lançado por todo o Brasil, com um belíssimo show e participações especiais.